Eu quis amar Mas tive medo É que salvar meu coração Mas você sabe o segredo O medo pode matar o seu coração Água de bebê Água de bebê, camara Água de bebê Água de bebê, camara Tibilidá 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 Eu nunca fiz coisa tão certa Entrei pra escola do perdão A minha casa vive atenta Abre todas as portas do coração Água de bebê Água de bebê, camara Água de bebê Água de bebê, camara Água de bebê Água de bebê Água de bebê, camara Água de bebê Água de bebê Água de bebê Obrigado.